Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo de GTA V Online no PS4 galera E dessa vez galera, trazendo pra vocês um vídeo de tunagem aqui da nova moto da atualização de dinheiro sujo parte 2 É uma Vapid se não me engano, esqueci o nome dela agora, não, é uma Dinka Vindicator Pelo que eu vi nela galera, essa moto aqui tem um nitro, ela tem um turbo Se você aperta L3, ela dá um burso aqui, chamou de Kers aqui, igual na Fórmula 1 Tá, então bem legal, se a moto for rápida e for estável, pode ser um diferencial aí nas corridas de moto, tá? Ela custa 680 mil, é uma moto bem cara, tá? E bora lá ver as opções que tem pra gente tunar ela aqui, vamos ver se ela é boa mesmo Bora lá, ela parece ser bem estável, ela parece ser rápida, ela empina até que razoavelmente bem Tá, então vamos ver né galera? Porque a Hakusho, ela é aquele negócio, ela empina super bem Ela é rápida, mas tipo, pra fazer algumas curvas e coisa e tal, ela não é muito boa, né? Então aí a gente acaba preferindo usar a Akuma mesmo ou a Abate 800, não sei o que lá Esqueci o nome dela agora Vamos ver se essa daqui supera ela, né? Mas parece ser boa, vamos ver Opa É isso, para pra mim passar, obrigado Bora aqui na Loxantos Opa, ok Calma tia, eu não vou te atropelar não Beleza, chegamos Bora ver as opções, bom, blindagem, máxima, freios Ah, moto bem bonita né galera, ó Gostei Motor, escapamento, vamos ver Ah, escapamento das motos que é legal Escapamento original no lado só Esse é duplo cromado Ponteira cromada, escapamento duplo cromado Titânio, duplo de carbono Ah, esse é enjoado hein Ah, vai esse mesmo, curti Carinagem Carinagem original de carbono Vamos deixar original, que assim a gente consegue pintar ela da cor que a gente quiser Então eu não vou mexer aqui não Paralama dianteiro, pode ser de carbono Luzes, faróis, xenon, claro Ah, vamos ver, alforges Ah, dá pra colocar uns baús nela Esquisito Não, não curti não, deixa assim Transmissão de corrida Turbo Mais um pouco de turbo né, porque ela já é toda turbinada aqui Beleza, vamos ver as cores Essa daqui que a gente faz Vamos fazer Pintura dela aqui Cor principal Cor clássica talvez Que cor que ficaria legal a gente colocar nessa daqui Ah, mas vamos colocar metalizado Que a gente pode perolar e fazer alguma coisa diferente Deixa eu ver Vou colocar de repente um azul Acho que eu não tenho nenhuma moto azul Ah, isso é uma cor diferente Nesse verde oceano aqui Até que é bonito Verde gasolina Também é bonito Verde lima Verde lima Azul galáxia Azul da meia noite Azul da meia noite é a cor dos meus entornos Ah, esse azul escuro aqui é legal hein galera Curtir Bom, vamos deixar esse daqui então Ah, não Vamos ver os perolados aqui como é que fica Passar aqui meio rápido só pra gente ter uma noção Ok É o roxo, ele já vira um roxo né, praticamente Branco Vermelho Vamos ver como fica com Colocando um perolado verde Verde corrida Verde lima Como é que fica Verde lima Ah, fica bem diferente né galera Ou essa aqui Essa dá menos contraste né Essa verde gasolina Vamos colocar esse daqui então Beleza Cor secundária Metálico Dá pra gente colocar aqui Ferro fundido prateado Vermelho Colocar um vermelho com azul aqui Será? Não sei Vamos ver aqui Verde Não, essa aqui não curti Acho que um vermelho com azul fica legal né galera Vamos ver aqui Branco Não, branco também não Preto Preto carbono Grafite Ah, acesso negro Essa aqui acho que ficou mais legal né Porque ela só muda aqui na verdade Esse acabamento aqui nessa parte Tem que ficar combinando mais próximo da roda Acho que até esse preto antrasto aqui ficou melhor É, bora colocar esse daqui então Beleza E agora vamos colocar aqui A roda Aqui embaixo Rodas Tipo de roda Roda dianteira Aros originais Vamos ver aqui o que que tem Trident Trifle Threat Nossa, bem diferente essa roda hein Toda fechada Não, eu gostei dessa aqui Só não conhecia Vamos colocar esse daqui E na roda traseira Também o mesmo né Colocar roda diferente é É tosco Cor da roda Ah, queria pra gente não colocar Vamos colocar aqui Azul Combinar com a cor da nossa moto Tem que ser um azul escuro né Azul real tá aqui que ficou bonito Azul da meia noite Azul ardósia Azul da meia noite né galera Um azulzão mais escuro Show de bola Pneus acessórios Pneus personalizados A prova de bala Fumaça azul né Pra combinar E show de bola Vamos sair aqui com ela E vamos ver como é que ela ficou galera Ah, ficou bonito Ficou bonito A aceleração dela até que é boa A freia bem também Vamos usar o nosso burst aqui Ah, fodeu Ah Fui desviar do carro e bati no poste Eu não sei quanto tempo que dura esse burst Nem quantas vezes a gente pode usar galera Mas isso aqui com certeza vai ser um diferencial nas corridas tá Isso aqui vai ser Vai dar muita vantagem pra quem tiver essa moto Comparado às outras motos Ó Isso aqui na verdade Se for igual ao Kers da Fórmula 1 Isso aqui vai recarregar conforme a gente freia Então vocês podem ver que eu usei um pouquinho ali E ele acabou rapidinho Mas na primeira vez que eu usei ele durou bastante Então pode ser que É, tá vendo? Ele vai recarregando conforme a gente vai passando a corrida Então isso aqui vai dar um gás muito diferente no final da corrida galera Muito bacana isso aqui que colocou Só que vai dar uma boa vantagem na verdade Pra quem tiver essa moto em comparação às outras motos né Mas é uma coisa diferente que eles implementaram Quem sabe não venha um carro super aí Em breve com uma atualização de Kers também Seria bem legal né Ou vocês podiam colocar como um adicional nos carros né galera Ia ser bem bacana Bom é isso aí galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido aqui o nosso test drive aqui da nossa Esqueci o nome da moto de novo Qual que é o nome dela? Vindicator Nossa, Dinka Vindicator Se você gostou não esquece de marcar como gostei Galera, se você não for inscrito por favor se inscreva Lembrando que eu vou deixar o link do nosso comando aí na descrição galera Se você quiser participar das corridas Se quiser jogar comigo, quiser gravar aqui É só se inscrever que quando eu for gravar eu vou chamar Beleza? Um abraço Fui! E aí E aí E aí